Eu trouxe para vocês verem um filhotinho de pau-brasil. Essa árvore, que é a árvore que deu nome ao nosso país, ela foi o primeiro objeto de cobiça dos europeus no nosso continente. Eles pegavam essa árvore, transformavam ela em cirragem, misturavam ela com água e depois misturavam amônia. E com isso, eles produziam essa tinta cor de brasa, brasa brasilina Brasil. Se você quer conhecer uma árvore de pau-brasil com mais de mil anos de idade, vem aqui no Parque Nacional do Pau-Brasil, por seguro Bahia Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.